VIAGENS PERDIDAS Lembrando que a vida Corre num passo apressado E nem sempre termina Num pôr do sol animado Eu já fui Eu já fui pra todo lado Eu já fui Eu já fui Pra todo lado Nas asas Do amor Toalhas Estendidas Num areal Apertado Quando o mar nos Obriga A um recuar Apressado A noite escura A lua põe-me a teu lado Esperando o dia Num amanhecer desejado Eu já fui Eu já fui Eu já fui Pra todo lado Eu já fui Eu já fui Pra todo lado Nessas Nas asas Do amor Eu já fui Eu já fui Eu já fui Pra todo lado Eu já fui Eu já fui Pra todo lado Nas asas Do amor Nas asas Do amor Nas asas Do amor Do amor Eu já fui 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 Pra todo lado Nas asas Do amor Eu já fui Eu já fui Eu já fui Pra todo lado Eu já fui Eu já fui Eu já fui Pra todo lado Nas asas Do amor Nas asas Do amor Nas asas Do amor Nas asas A CIDADE NO BRASIL